O Papa recebeu em audiência na manhã desta quinta-feira, 3 de março, o primeiro-ministro da República Democrática do Timor-Leste, Rui Maria de Araújo. Nos cordiais colóquios, foram abordadas as boas relações entre a Santa Sé e o Timor-Leste, assim como a contribuição histórica da Igreja para a edificação do país asiático. A seguir, o primeiro-ministro foi recebido pelo cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin, na Sala dos Tratados, onde ocorreu a troca dos instrumentos de ratificação do acordo entre a Santa Sé e o Timor-Leste, assinado em Dília, em 14 de agosto de 2015. O acordo sanciona o reconhecimento da pessoa jurídica da Igreja e de suas instituições e garante a liberdade da Igreja em desenvolver a própria missão em favor da população timorense.